Agora a torre esquerda da igreja Nossa Senhora do Carmo poderá ecoar o belo som de seu novo sino por toda São João del Rey. Desde o ano de 2011 a torre estava vazia devido a uma rachadura no antigo sino. A nossa cidade de São João del Rey é caracterizada como a cidade dos sinos. Nesse centro histórico nós temos então as várias igrejas e o sino dobrando, repicando. A sua voz é conhecida por todos aqueles que aqui moram. De fato esses anos ficou sem soar esse sino que hoje nós abençoamos para alegria na nossa igreja aqui do Carmo e também da nossa cidade. Esse sino foi conseguido juntamente com a Marinha e o IFAM e foi uma cópia de um sino antigo nosso, um sino de 98 anos que rachou e a gente perdeu um som tão importante e diferenciado aqui na nossa cidade. Conseguimos, depois de dois anos sem o sino a gente consegue recuperá-lo, fez uma réplica e vai continuar mantendo viva a tradição do sino na nossa cidade. O sino foi adquirido por intermédio da Marinha Brasileira, um presente para a igreja que traz o nome da patrona dos marinheiros. É uma satisfação muito grande nós podermos estar trabalhando junto com a igreja e oferecer esse sino, até porque tiveram muitas dificuldades de encontrar alguma fundição que tivesse a capacidade de fazer um sino com as referências técnicas que eram necessárias e nós conseguimos, dentro da nossa oficina de fundição, lá no Arsenal de Marinha de Janeiro, fazer uma réplica quase perfeita. A gente espera que o sino dure, se esse que estava aí durou 98 anos, a gente espera que o nosso dure pelo menos uns 200 anos. Nascido da areia, agora, 500 quilos de materiais compõem o novo sino da igreja Nossa Senhora do Carmo, que continuará emanando seus badalos por toda São João Del Rey, cidade onde os sinos falam. Foi doado pelo Arsenal de Marinha, então nós como fundidores lá do Arsenal fizemos esse trabalho que para a gente é prazeroso. É um trabalho feito com areia, ele é projetado com areia, então tem as formas, fundições, e depois passa a parte de fundição, que é o sino de bronze. Poder contar com o novo sino é uma alegria para toda a paróquia e comunidade de São João Del Rey. O repicar desses instrumentos traz uma das características mais belas e marcantes da cidade. Sons que ecoam por toda parte e enchem os corações de fé e felicidade. O sino quer ser pra nós a voz de Deus, e como falávamos também nas orações, no sentido de, como povo, nós ao tocar o sino, clamamos a Deus para cuidar de nós, evitar tempestades, evitar as enfermidades. Então nós gostamos assim de fato de que o sino, ao ser abençoado hoje e colocado na torre, que ele evoque a lembrança de Deus sobre a proteção da nossa cidade de São João Del Rey. O sino, ao ser abençoado hoje e falávamos também nas orações de Deus sobre a proteção da nossa cidade de São João Del Rey.